Oh, que ótimo. Oh, que mais ótimo ainda. Oi, oi, serajinha e serajinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cherryland. Galera, se vocês gostam de Cherryland, por favor, deixa o like lá com os aí, galera, e bora lá. Como no último vídeo foi focado em construção, né, que a gente fez um cupcake gigante pras maids, inclusive, eu tinha esquecido de colocar janela. Aí vocês falaram, Cherry, janela, eu falo janela. Aí eu fiz uma janelinha aqui, bem simples, bonitinha. Aí eu botei aqui do lado também, assim. Eu botei esse vidro porque ele me lembra o wafer, e eu queria colocar algo que tenha a ver com doce aqui. E se lembra o wafer, é gostoso. Aí ficou bem bonitinho, tá aí. É, e bom, como a gente focou em construção, hoje eu quero fazer aventura. Então nós vamos nos aventurar nas dimensões do Ares Palmas, vai ser muito divertido. Por favor, continue assistindo aí. Bom, teve gente que me disse também, Cherry faz bloquinho cortado pra fingir que é balinha e tal. É, aqui não tem mod de pequeno bloco, de micro blocos, não tem. Então vai ter que ficar os carpetes aí mesmo. Mas mesmo assim tá muito bonitinho, não tá? Ficou muito fofinha. Então, eu quero ir atrás de formiga vermelha, por quê? Gente, meu sonho é ter a árvore multiplicadora aqui. A gente tá precisando de mais disso, né, não? E a gente também tem que fazer uma caseira. Acho que eu vou fazer isso. A gente vai explorar o Water Spawn e também fazer mais uma casinha aqui pra vê-lo, porque tá difícil. Tá cheio de gente e pouca casa. Olha só, tem gente nova aqui, ó. Esse moço eu não lembro. Tem muita gente nova por aí. Mas a gente tem que fazer casa pra ter mais gente, né? Pra eles terem onde morar. Então, vamos lá, galera. Caçar formiga. Tem que ir pra longe. Não sei se eu tenho waypoint longe de casa. Eu realmente não sei. Deixa eu ver se eu tenho. Formiga vermelha. What? Eu já tinha achado formiga vermelha. Nossa. Não, pera. Essa não é a vermelha. Essa é a vermelha? Essa é unstable. Eu quero a vermelha. É Red que chama. Red Ant. Eu fiz waypoint aqui achando que eu ia ajudar a Sheldon do futuro. E eu trollei a Sheldon do futuro. Essa daqui não dá, eu acho. Se a gente for pra essa dimensão... Acho que a gente perde nossas coisas. Eu não sei se é essa... Ah, não é não. Não, não é essa que a gente perde as coisas, não. Mas não é essa dimensão que eu queria estar também, não. Socorro. Agora tem que achar outra formiga pra ir embora daqui. O que é isso? Bloco de ilha? What? Gente, que bonitinho. Gente, olha uma pequena ilha. Eu quero colocar isso num item frame, porque vai ficar parecendo um quadrinho. Olha que bonitinho. Parece uma pequena pinturinha. Eu amo coisas em miniatura, então eu vou levar isso pra mim. Bom, eu não tô forte pra lutar contra esses bichos daqui, não. É melhor a gente ir embora. Vou levar mais um pra mim. Eu posso levar essas coisas? Eu não sei. Eu não sei. Não sei se vai dar ruim no futuro, mas eu tô levando porque é bonitinho. Ah, formigas, formigas. Quais que são? Unstable de novo. Ah, mas essa daqui me leva de volta, né? Foi por ela que eu vim. E então... Eu tô no mundo normal? Acho que sim. Ok, vamos apagar esse waypoint que eu fiz de formiga vermelha, porque eu achei uma maldade comigo mesma ter feito isso daqui. Eu me trollei. Trollei a shelly do futuro. E esse doguinho aqui, eu tenho você? Tenho bigul. Bigul, bigul, bigul. Ai, agora eu vou tentar achar de novo mais formiga. Fomiga. Gente, esses shaders é tão lindos. Vocês gostam desses shaders? Eu achei ele lindo. Achei, 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 achei. Achei. Partiu, galera. Agora é a saga pra achar essa árvore que é muito difícil de achar. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem, né? É bom que a gente vê coisas novas, tipo bichinhos que a gente pode levar pro nosso mundo, porque afinal eu quero fazer um zoológico. E seria muito bom ter vários bichinhos dóceis, né? A gente não quer bichinho do mal lá, não. Olha que companhia pra nosso cabritinho. Quer dizer, pra nossa cabra, né? Vou levar outro também. Que gracinha. Então, gente, é muito bom a gente encontrar a formiga vermelha aqui também pra gente ter como voltar depois, né? E o pior é que mods adicionam várias árvores, então vai ser muito mais difícil achar árvore multiplicadora com esse modpack. Ai, meu Deus. É isso mesmo que eu tô vendo? Isso daqui é o spawn daquele coelho? É mesmo! E são dois! Eu vou muito levar isso. Meu Deus, são três. Eu amo esse coelho! Esse coelho, gente, é um coelho que ele dá ovos de vários bichos, de todos os bichos, eu acho. Isso é muito bom. E ele dá o tempo todo, esses ovos. Então a gente pode fazer uma farm. A gente bota eles e bota uns funil assim no chão, baú. Fechou, fechou. Agora só falta a árvore multiplicadora e isso aqui vai ficar muito GG. Achei formiga vermelha. Achei, achei. Isso aqui, ó. A gente faz o eye point. Vou colocar aqui, volta. Que aí eu vou saber onde é que a gente vai poder voltar pra casa. É aqui mesmo. Agora só falta achar essa bendita árvore que é uma das coisas mais difíceis do mundo. Tá, esse coelho também é difícil e eu achei ele muito fácil. Tomara que a gente tenha a mesma sorte, né? Vaquinha de maçã dourada. Vamos levar também e farmar maçã dourada. Pera, eu acho que eu não tenho a sua raça na minha casa, Totó. Você vai comigo? Você e um amigo. Tem que achar um amigo. Aqui, ó. Vou levar esses Totó. Ai, gente, depois eu pego o Totó porque eu preciso muito achar essa árvore. Eu já tô ficando triste. Eu já passei aqui? Não, né? Então vou continuar. O que que é isso aqui? Olhar tudo também. Os ovos que eu quero. O quê? Eu quero um Totó. O nosso dinheiro da escola de bruxos. Tô com saudade do Totó. A gente precisa ter ele aqui nessa série também. A árvore, eu sei que ela é baixinha assim, mas ela não é bem assim também. Ai, é muito difícil achar. Socorro. Só falta eu passar por ela e não ver. E vocês ainda falarem, Xelri, você passou pela árvore, é lindo. Porque é sempre assim. E eu não vejo direito as coisas. Ai, meu Deus. Não, parecia de longe aquela. É muito difícil. Eu acho que ela não fica nesse formato aqui, então nem adianta olhar. Tem que olhar as menorezinhas ainda. Ah, não. Tá anoitecendo nessa dimensão aqui. Significa que as coisas não serão fáceis. Não, as coisas vão ficar um pouco difíceis aqui. Que vai aparecer um monte de bicho e ficar mexendo o saco. Ai, Totó, bonito. Eu já te levei. Ah, já. Já tem esse daqui também. Ah, meu Deus. Vou tirar o shader. Vou tirar o shader. Porque é muito ruim esse shader aqui de noite. Deixa isso agora. Isso aí. Ih, boa. Não, você tá lagando muito. Tá lagando muito às vezes. Vê se eu ganho até essas cabras. São muito bonitinhas. Minha preferida é essa cinza aqui, ó. Eu gosto de bicho cinza. Eu acho muito fofinho. Muito gracinha. Né, Totó? Tudo bonitinho aqui. Tá árvore. Essa aqui, ó. Não adianta nem olhar, gente. Vou olhar. Não é. Não é, entendeu? Ela nem é assim. A madeira dela é um pouquinho diferente. É o esqueleto. Ai, tá lagando. Que saco. Tá, só vamos ignorar os bichos e vamos continuar tentando achar árvore. Seria muito bom se eu tivesse uma cama, né? Pra dormir aqui. Mas nem pensei nisso. Só vim. E aquele bicho rindo ali. Olha que sorrisão dele. Olha isso. Que bonitinho. Eita. Oi, Totó. Oi? Você é brabo? É brabo? Então, fora. Ai, cadê a árvore, meu Deus do céu? Já tô andando muito aqui. Tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Não é essa aqui, não. Não adianta olhar, Xel. Já falei com você. Não adianta. Esse like também. Tá muito chato. Muito chato esse slag. Não tô entendendo esse slag, não. É porque essa dimensão gera muita coisa, né? Muito minério e bichos aí acabam lagando mesmo. É normal. Gente, spawn de ocelote! Eu tenho que achar árvore multiplicadora pra multiplicar esses ocelotes, gente. Acho que eu vou levar de lula também. Às vezes a gente precisa de uma tintazinha e não acha lula. Então tá aí, né? Preder aquele bicho ali. Sai fora. Tô fora desses bichinhos. Tô correndo de tudo. Gente, olha só. Eu matei esse bicho. Outro desse aqui. Ele dropou isso. Coração do... Morto-vivo. Algo assim. Será que isso serve pra fazer alguma coisa? Vamos averiguar. Faz uma essência do morto-vivo. Eu não sei pra que servem essas essências. Mas eu acho que tem uma dimensão do More Creatures. Não tem, gente? Eu quero explorar isso. Eu nunca fui. Preciso ir nesse negócio aí. Talvez essa essência sirva pra isso, né? Gente, alguém viu uma árvore multiplicadora por aí? Ai, grosseria. Que grosseria. Olha quem tá aqui, gente. O Totó. O Totó. E Totó. E Totó. Totó. Bonitinho. Acho que eu vou levar ele mesmo. Não vou ficar procurando ovo, não. Pra quê, né? Eita. Eita. Ah, isso daqui é esquilo. Eu quero esquilo. Eita. Tá. Agora não tá entrando porque tá lotado aqui. Vamos pegar uma pokebola. Pra gente botar o Totó dentro da pokebola. Encontramos o Totó. Cadê o Totó? E Totó? Coisa linda. Ele é muito fofo, gente. É o meu bicho preferido do Oris Paul. É o Totó, sem dúvidas. Ele é muito bonitinho. Veja esse aqui. In the Dragon. Legal, hein? Eu acho bom levar. Tá. Eu não vou ficar focando em pegar muitos ovos. Até porque a gente conseguiu o coelho. Que ele dá todos os ovos possíveis. Então não precisa da gente ficar focando em pegar ovo, né? A gente precisa ficar focada em achar a bendita da árvore. Que eu tô aqui há três anos. Não vejo essa árvore de jeito nenhum. Tá difícil. Meu Deus do céu. E isso aqui? O que é isso? Ah, tá. Eu disse que eu não ia ficar olhando ovo, mas... Eu sou viciada em bicho fazer o quê? Gente! Eu acho que é ela. Aqui. Gente, ela nem era uma árvore. Eu olhei pra isso daqui de longe e eu pensei... E esse urso aqui? Tô te parado. Pera, não é o urso. É a árvore, gente. Ela não cresceu aí. Pera, eu destruí a árvore. Ah, não. Meu Deus do céu. Eu sou... Sai daqui, bicho! Eu encontrei a árvore duplicada. Eu não tô acreditando nesse momento. Oh, meu Deus. A gente achou. Gente, muito aleatório. Olha, não tem mais nenhuma perto. Do nada esses tronquinhos aqui. Bom, o que eu já tinha achado era a árvore completa. E aí tinha esses dois tronquinhos. Tá, mas eu estou muito feliz. Agora é hora de voltar pra casa. Uhul! Mas se liga só no tanto que eu andei. Nossa, eu fiz uma minhoca gigante lá. Meu Deus do céu. Olha aí. Agora ninguém pode reclamar que eu não tô fazendo caminhada. Porque olha o tanto que eu caminhei. Quando eu não queria voltar pra casa, tinha um quilo de formiga aqui fora. Agora que... Ops, desculpa. Formiguinhas, por favor. Fiquem bem e saiam. Agora que eu quero ir. Só tem essas formigas bobas aqui que não faz nada. Anda, meu filho. Sai daí. Acho que é porque tá de noite, né? Ai, meu Deus do céu. Tem que esperar. Vou esperar, né? Nós ainda não temos titânio nem urânio. Mas nós temos um bloco de diamante. Isso é tudo. Isso daqui é uma das coisas que eu vou explicar agora. Gente, a gente precisa muito de ter diamante sempre. Ah, não. Pera. Tem mais diamante aqui. Este é a orelherda. Tudo bem. Eu acho que eu vou ser diamante. E claro. Barro. Que na verdade é argila. Mas aqui tá traduzido como barro, né? Tudo bom. Esse barro pra gente fazer as nossas construções muito louconas. Agora eu tenho que ter uma área pra eu multiplicar essas paradas, né? Eu não queria muito perto do meu terreno. Eu não queria... Eu não quero que fique feio. Acho que eu vou fazer aqui atrás mesmo. Vou botar aqui. Tá. Isso daqui já vai multiplicar aqui a argila. E esse daqui eu vou botar aqui com o Dima. Multiplica aí. Porque aí quando multiplicar a árvore eu começo a multiplicar os ovinhos também. E a gente vai dar outros bichinhos. E agora a gente pode soltar o Totô, né gente? Meu Deus. Esse coelhinho fujão. Eu acho que é só um que fugiu até hoje. Porque aqui tá lotado de coelho ainda. Tá tudo ok. Eles são muito bonitinhos. Eu não aguento. Tá. Agora eu vou mudar o nome pro Totô. Tem que ver se tem... Onde se eu tenho name tag aqui? Vocês estão vendo name tag? Eu não tô vendo name tag. Parece que eu não tenho name tag não. Será que tem como fazer aqui no meu modpack? Name tag. Não, não tem. Name tag. Ih! Nós vamos ter que pescar name tag. Ah, brincadeira, hein? Mas tudo bem. Eu gosto de pescar. Ah, esse quadrinho que eu queria colocar no item. frame. Deixa eu colocar aqui. Pra gente ver como é que fica. Ai, meu Deus. Não fica muito bonitinho isso? Eu tô apaixonada. Olha isso. Parece uma mini pinturinha. É muito fofo. Você gostou? Noivo querido do meu coração. Eu acho que ficou muito beautiful. Eu quero colocar mais. Vou colocar mais. Vou pôr onde? Vou pôr no meu quarto também. Eu acho que isso daqui eu devia mudar de lugar depois. Vou colocar num lugar mais aparente. Enfim, é muito bonitinho. Tá. Onde no meu quarto? Não tem muito espaço, não. Vou pôr aqui mesmo. Charizinha. Bonitinha. Quadrinho bonitinho. Acho que eu vou deixar o nosso coelhinho que dá ovos junto com esse tanto de coelho aqui. Até a gente fazer um lugarzinho pra esse coelho. Porque eu tô querendo fazer tipo uma maternidade. O que vocês acham? Tipo, essa ideia é doida. Porque afinal ele dá um tanto de bebês. E onde os bebês ficam? Na maternidade. Então a gente tem que deixar ele lá com os ovinhos. Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto. E eu vou soltar um só. Lembrando que eu ainda tenho mais dois aqui que eu posso inclusive multiplicar. Um só porque a gente não tem Zookeeper. E ele costuma dar de spawn. Muito fácil. Então vamos deixar ele aqui. Bonitinho. Tá. Agora eu vou pescar a name tag. Vou pescar a name tag. Será que se eu der uma name tag pra ele ele demora a spawnar? Des-spawnar, né? Não sei. Vamos ver. Vou tentar também. Seja bem-vindo, Totó. Bonitinho. Eu esqueci que eu tenho que te dar maçã. E eu não sei se eu tenho maçã. Ah, tenho, tenho. Totó me ame. Ele já me ama. Coisa linda. Ai, agora eu vou mudar o nome pra ele aqui. Gente, eu só peguei uma name tag mesmo. Porque senão ia demorar muito. Depois eu pego uma pro coelho, tá bom? Então, Totó, como sempre. Seja bem-vindo, Totó. Toma. Seu nome. Coisa linda. Agora você fica quieto por aí, tá bom? Não pode sair andando. Tá ok. Dançar assim pode. Gritinho. Oh, que ótimo. Oh, que mais ótimo ainda. Dois Creepers explodiram aqui. Que beleza, hein? Depois eu arrumo essa bagunça. Mas deixa eu ver se nós já temos ovos aqui. Gente, cadê o coelho dos ovos? Gente, o coelho dos ovos. Ele se foi. Gente, ele se foi em poucos segundos. Ele deu de spawn? Alguém sabe o que aconteceu? Que absurdo. O que que eu faço? Ou ele fugiu, sei lá, por algum bug? Aparentemente não. Senão ele estaria por aqui perto, né? Porque foi praticamente agora que eu botei ele aqui. Gente, eu não sei o que fazer com esse coelho. Depois eu vou dar um jeito de prender ele em algum lugar mais seguro. Não sei. É, a gente vai ter que pegar um Zookeeper mesmo. Tem que conseguir um. E então vamos para o templo dos cerejinhos e cerejinhas. Tê, 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 tê. Tá aqui. Lívia Castro, Corinha, Tete Gromes, Gi, Vitória Ayala, Maria Clara, Leal. Bom, galerinha, muito obrigada pelas dicas, pelos comentários. E não se preocupem se eu não fiz a dica de vocês ainda. É porque, bom, não teve tempo. Como eu sempre falo, a Cherry Lane tem muitas ideias. E vai tudo com calma, ok? Mas se você também não apareceu no templo dos inscritos ainda, continue me dando dicas no canal, comentários, like. Por favor, isso é muito importante. E você ainda pode aparecer aqui no templo, ok? E, bom, galera, o vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like, like, ouzo. Até a próxima. Tchau. Tchau.